eu vou esmitar vou esmitar Cuidado eu falei que eu ia esmitar porra falou fique com Deus ele tá puto me ajuda ele ele quer vingança sai sai ajuda eu e aí ó tá vendo a vingança não compensa mano a nossa esse tom foi muito forte Nossa caraca de ex do lado 100 por cento e não cara desiste você não é nem o link link falou seus pateta e eu mato ele eu mato E aí e agora eu morro para o jacks padrão não morri caralho Obrigado Chaco e eu sem a pote e pronto tô com pote agora é só pegar dois que o caçadinho não é difícil não e ele não tem mana aí é muito difícil e aí e oi eu tô de blue tá interessante tá e aí e boy boa e nossa tô lagado e caí aconteceu algo que eu caí mano tô caindo Tô caindo Matei o cada morto É uma empresa pobre, né? Não tem dinheiro pra investir no servidor ainda Vamos respeitar Pera, deixa eu farmar minha catapa primeiro A gente já briga Deixa eu pegar minha catapa, seu porra Falei pra esperar eu pegar minha catapa Eita Quer apotar aqui, né? Cuidado, cuidado pra não morrer Ih, deu ruim Morreu sim, ó Pei Joguei tudo errado e ainda matei Mano Bugou meu LOL Cara Que que tá acontecendo? Mas fudeu, só quero jogar LOL, mano É hack essa porra? Que os caras tá me dupando Crash é meu jogo No A3060Ti Dupa minha internet Isso aqui é sabotagem, velho É o Jax, mano Jax canso de apanhar Falou, pô, vou derrubar o LOL da Poppy aqui, velho Não aguento mais Morreu, mano Vai Flashzinho do bom Morre Corre Carminha, corre Carminha Vai pular não, Jax Fica por aqui mesmo, meu irmão Bom Flash, Caitlyn Opa, show de Flashs aqui, hein? Vamos morrer, Ryze Isso aí, boa O Shaco Mano, o Shaco, ele tá tipo assim Eu sou o garçom dele Porque todas as vezes que ele veio me gankar Ele só deu uma adaga e pegou uma kill Olha o KDA do Shaco 9 e 1 Desses 9 kills Um 6 foi assim Ah, ele ainda matou Caça, velho O cara vem e rouba meu bicho na cara dura Essa porra desse Black Shield aí Sai Pegando amigos pra acabar o jogo Agora já vai acabar agora Chegando, estou chegando Espera aí pra foto Uh, sai na foto Saindo do jogo E aí